Chegando a Beijing, que impressão temos que a cidade é poluída, gente? Olha só, gente, vou tentar mostrar, tá vendo? Essa fumaça. Gente, olha aqui, até aqui dentro, não dá pra ter uma visibilidade perfeita. É mesmo. Acho que aqui vamos ter que comprar máscara. Vamos ver, quem sabe. Isso aí. Continuando a nossa viagem. Mais uma cidade. É. Olha só, pessoal, escutando música brasileira aqui em Beijing. Vamos comprar nosso cafezinho da manhã. Olha que bonito. Ah, é, tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto